Olá pessoal, hoje é o dia de a gente modelar juntos a peça 46 do caminhão betoneira. Essa peça 46, o nome dela é lâmina, tá bom? Ela vai fazer parte lá do para-choque traseiro do caminhão, tá? Então aqui tu enxergas uma vista frontal, aqui uma vista superior, isso que você está enxergando aqui em linha tracejada representa esses furos aqui que não são visíveis, né? E eu vou modelar ele agora no SOLIDWORKS traçando essa vista aqui, só que sem os raios. Vou fazer ele todo reto, vou criar a extrusão e depois eu introduzo esses raios, tá? Então vamos lá, abri o SOLIDWORKS, pedi um arquivo novo, um arquivo de peça, peguei aqui o plano superior, pedi para desenhar um esboço e aí eu vou traçar com vocês aqui aquela vista superior. Eu vou desenhar aqui um conjunto de linhas sem considerar o valor dos raios. Vou desenhar ele aproximadamente com essa geometria aqui, ó, que vocês estão percebendo. Está próximo do que vocês enxergam aqui, né, no desenho. E eu vou cotar agora, vou cotar isso aqui com 100 milímetros, que é o que está lá no desenho. Além de cotar isso com 100 milímetros, eu vou cotar essa espessura de 3, tá? Então eu vou cotar lá a espessura de 3, então daqui até aqui nós teremos 3 milímetros. Teremos daqui até aqui também 3 milímetros, tá? Essa reta aqui também terá 3 milímetros, que é a espessura toda. E por fim, essa distância aqui, ó, 7. Vou cotar agora essa distância 7, que é desta reta até esta reta, terá que ter 7 milímetros. E para terminar daqui até ali tem que ter também 7 milímetros. Então, estou com essa geometria agora, tá? Vou aceitar ela, aceitei. E vou criar a minha extrusão, vou lá em recursos, ressalto extrudado, vou fazer uma extrusão com altura, tá vendo essa altura aqui, ó, 14 milímetros. Então vamos colocar aqui onde está 10, 14. E se eu der mais um Enter agora, ele já vai fazer, se não eu venho aqui em cima, no lado direito e aceito a minha extrusão, tá bom? Então, tracei dessa forma, agora eu vou colocar nessa região interna aqui, ó, um raio de 5, tá? E aqui fora, gente, aqui ele não está cotando, tá? Mas esse raio seria os 5 aqui, mais a espessura de 3, daria um raio de 8, tá? Então, um raio de 5 dentro, um raio de 8 fora. Vamos lá, vamos fazer então. Como é que eu faço esse raio? Fillet, vamos fazer o de dentro primeiro, 5. Então, aqui terá um raio de 5. Aqui nessa aresta aqui também, um raio de 5, vou aceitar já. Então, tá ali o raio de 5. E agora vamos colocar o raio de 8. Vim fillet, coloquei 8. E vou fazer agora esse cidadão aqui e aquele outro cidadão lá com raio de 8. E aí, tá aí a peça, ó. Puxa, Daniel, que legal, ficou pronta, né? Não, não ficou pronta ainda não. O que que tá faltando? Tá faltando introduzir esses 4 furos, tá? São furos de diâmetro 3.2, bem no meio da peça, ó. Bem no meio do 14. Como é que eu faço? Fazer mais um esboço, né? Então, vou pegar essa... Vou pegar esse plano aqui. Vou pedir pra abrir um esboço. E vou dar Ctrl 8 no teclado pra ele projetar pra essa vista. E aí eu vou desenhar 4 furos, ó. Um furo aqui, outro furo aqui, outro furo grandão aqui, eu botei. E outro furo pequeno aqui, tá? Ah, por que que tu fez esse grandão? Eu fiz o grandão porque, assim, no desenho são 4 furos iguais. E eu fiz o grandão justamente porque eu vou usar uma função agora que eu faço com que todos fiquem iguais. Então, eu faço como? Seguro Ctrl no teclado, ó, a tecla CTRL. Clico no primeiro furo, clico no segundo furo, clico no terceiro furo, clico no quarto furo. Venho aqui na esquerda, aperto a tecla Igual, ó. Bem aqui, ó, Igual. Todos ficarão iguais. Poxa, que legal. E aí eu aceito aqui, tá? Todos iguaizinhos. Aí quando eu coto um deles, tipo, coto esse cara aqui, ó, com 3.2, todos os outros ficaram iguais, tá? Agora, eu vou ter que colocar as distâncias entre centros, tá? Que é 22 e 60. Então, vamos colocar aqui. Distância entre esse cidadão e esse cidadão, 22. Distância entre esse e esse, 60. O que mais que eu coloco? Distância entre esse e esse cara aqui vai ter 14, tá? Opa, não é 14, não. É 14 dividido por 2, que vai dar 7. Vou colocar isso em todos eles, tá? 7 também. Daqui até esse cidadão vai ter 7. E por fim, daqui até aqui também 7. Perfeito? Falta só uma localização, que seria a distância de qualquer um deles até essa borda, que vai ser 100 menos 60. 100 menos 60 dá 40. Dividido por 2 dá 20. Então, aqui terá 20. 20 milímetros, tá bom? E daqui até essa lateral, eu vou cotar como 100 menos 22. Então, 100 menos 22 dá 78. 78 dividido por 2 dá 39. Então, ficou localizado. Ficaram todos na cor preta. Vou aceitar meu esboço. Ele já vai vir pra cá, ó. Já tá aqui esboço. E pra eu furar aqui, eu vou fazer recurso, que é o corte extrudado. Vamos fazer um corte extrudado. E vamos configurar passante. E manda aceitar. Pronto. Peça finalizada. Tá, gente? A peça tá pronta. E agora, o que eu faço pra gravar? Eu vou lá no disquetezinho, né? E vou colocar o nome dessa peça, que vai ser peça... Deixa eu só colocar em letra minúscula, encaixa abaixa. Peça de número 46. E o nome dela se chama Lâmina. Lâmina. Feito isso, eu salvo. E aí, missão cumprida. Tá bom? Mais uma peça aí pra nossa conta. Muito obrigado pela atenção e um forte abraço a todos.